Ouviremos neste instante o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Bom dia a todos e a todas, ao nosso ex-prefeito Paulinho. E prefeito, daqui a uma semana, eu irei me afastar e o Paulinho assumirá a prefeitura de Caxias por um período. Aos vereadores, o ex-presidente Ximene, Darlan, Jerônimo, Kituval Júnior, Amos, Moisés e Emmanuel Zir. Ao nosso presidente da Cine Loja, Ivan, da Ideal Tecido, Remédio, presidente da CDL. Dizer mais uma vez a satisfação, que o nosso governo é voltado para a população, mas o nosso governo também é voltado para o funcionalismo público. E não poderia deixar de pensar no nosso funcionário, que é quem faz a cidade funcionar. Como Ximene vem à latora, a prefeitura de Caxias hoje, ela é bem vista em todo o Nordeste. Mas não é bem vista graças somente a mim, graças a esses conjuntos de pessoas que formam a administração pública. E vocês são pessoas, são peças importantes nesse processo. Sem vocês é humanamente impossível se administrar uma cidade. Sem vocês é quase impossível, como eu disse, propagar o que é bom da cidade de Caxias. A cidade que tem sido vista no passado tenebroso, recente, de uma das piores cidades do estado do Maranhão. E ela se alavanca hoje como uma das melhores cidades no Maranhão, para se viver, para se morar. E a gente tem procurado melhorar cada vez mais. Tivemos um evento agora da Igreja Católica, chamado Romaria das Águas das Téias, em que tivemos mais de 200 municípios dentro de Caxias. E todos, todos que vinham para cá, um elogio, um só. O quanto a cidade estava organizada, o quanto a cidade estava limpa, acima de tudo humanizada, respeitosa, hospitaleira. Isso é bom. Nós que somos gestores públicos, ouvir isso, de uma cidade, é o que mais nós desejamos. Quando nós pensamos na questão do cartão do servidor, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com alguns, com algumas varredeiras de ruas. E alguns já me disseram, prefeito, eu já estou liso, o dia já acabou. E eu falei assim, a partir de amanhã, você terá o dinheiro através do cartão de crédito, o cartão do servidor, que é um cartão de poder de compra. Que é justamente, como disse o Ivan, para a hora das suas necessidades, você ter o poder de compra. E muitos me disseram, eu, banheira de rua, selador, vigia, vou ter um cartão de crédito que era tão difícil ter no passado, mas agora o município será uma valista de cada um dos funcionários. E como a valista, eu tenho certeza que as lojas se credenciarão, como disse agora há pouco o Ivan, que tem uma loja que vai credenciar para que todos possam se comprar. É bem verdade o que ele disse aqui, que a prioridade está na medicação, que é a saúde, a questão da alimentação. Mas, havendo necessidade de uma compra de qualquer loja, mesmo que seja vestuário, também estará pronto e apto a comprar. Quando nós pensamos isso, nós entendemos que vamos colocar milhões, milhões no comércio caxiense. Automaticamente, o nosso pensamento é também a geração de emprego e renda. Quando a loja começa a vender mais, ela sente a necessidade de contratar mais. E colocar esse dinheiro no comércio, porque são poucas cidades que irão ou que fazem isso. E é uma forma de garantir que o nosso funcionário vai colocar o dinheiro dentro de Caxias. Porque esse cartão não terá valor fora do nosso município, só dentro de Caxias. Isso mostra o compromisso que nós temos com a cidade, e dá demonstração de respeito com nossos comerciantes. Nós precisamos tomar atitude em favor do comércio local, para mostrar a todos o quanto a nossa cidade realmente é importante e o quanto está desenvolvendo o shopping da gente. É uma outra demonstração do comércio. E além de melhorar o comércio da cidade, nós vamos dar uma visibilidade da cidade melhor. Então nós estamos em todos os pontos atuando. Já atuamos na saúde pública, com a reforma, com a construção do novo hospital. Já atuamos na educação, com a construção, reforma e aplicação de várias escolas em Caxias. Já atuamos também em infraestrutura, já atuamos na parte cultural, mas nós estamos atuando também junto ao comércio e ao funcionário público municipal. Isso é importante para a gente, porque no momento de crise, em que todas as cidades, em que todos os gestores só têm uma desculpa, não posso, porque o momento é crise. O Brasil passa por crise, não tem dinheiro, a dificuldade é constante. E eu vi isso em várias postagens, quando eu disse que vários secretários, que vários funcionários estão doidos para receber salários de junho, ou salário de julho. E quando eu reparto, que o 9 de setembro já foi pago, nós já estamos articulando o recurso da Folha de Outubro. E não para por aí. Hoje, a festa é exclusiva do cartão do servidor. Mas eu faço questão, Paulinho, até porque você vai ficar e vai tomar a frente nisso, que é anunciar os outros programas que a gente anunciou ontem na televisão. Que é um dos programas, é o Bolsa Família Municipal. E aí, Ivan, e aí, Remélio, também nós estamos colocando no comércio de Caxias, milhões de reais. Porque as famílias que não foram beneficiadas com a Bolsa Família Federal, o município irá beneficiar a todas as famílias, sem exceção. Desde que passe no pré-requisito, na renda mínima, tendo renda mínima, aí o município vai arcar com a Bolsa Família, no mesmo valor da Bolsa Família Federal. Nós anunciamos também um outro projeto chamado Minha Casa é 10. Esse projeto não é para funcionários, é para todos os cachetes em geral. Não tem condições de construir sua casa. Comprovou que não tem condições, a partir de outubro, o município começará a construir a casa integral, e vai entregar, inclusive, por escritura pública, na mão do dono da casa. E isso mostra, como eu disse, quem não teve casa, vai ter casa. E é diferente do programa do governo federal. O programa do governo federal, que é Minha Casa, Minha Vida, que eu tenho meu gênio contínuo, que tem aqui na Vila Paraíso, todos pegam a casa, mas tem que pagar a casa. Tem que pagar a casa. Paga a casa por vários anos. A do município não pagará nada. Nada do município entregar, e é de forma gratuita. E todos os meses, enquanto eu e o Paulinho estivermos na frente da gestão pública de Caxias, nós iremos assumir esse compromisso. Não posso me responsabilizar pelos outros. Embora seja uma lei, toda lei pode ser revogada. Mas nós, na frente da gestão pública, iremos todos os meses estar entregando casas e casas e casas para famílias que não têm condições de construir. Entregamos, quer dizer, nós encaminhamos para a Câmara e deve ser aprovado, se não hoje, mas na próxima segunda, um programa de extrema importância, que é o ProUni Municipal. O ProUni Municipal, eu tenho escutado muito de várias famílias, de quando o jovem termina o ensino médio, não tem estrutura para fazer uma faculdade. Quando passa na pública, ainda vai, mas não tem oportunidade financeira de fazer uma faculdade particular. E a partir de janeiro, mas começando agora, a partir de janeiro, que é o próximo vestibular, quem fizer vestibular e for aprovado, e não tiver estrutura comprovada de pagar o curso, a Prefeitura irá pagar 100% do curso, independente do curso que seja. Independente do curso que seja. Imagina só que famílias, querendo que o filho possa fazer ensino, mas não tenha condição de pagar uma faculdade de 8, 10 mil reais, a Prefeitura irá pagar. E muito diferente do FINEIS, que tem que repassar, retornar o dinheiro para o Governo Federal, esse programa da Prefeitura Municipal de Caxias, não terá que devolver um múnico real. A porta será gratuita, com valorização de todos os nossos jogos. E hoje, para finalizar o último programa, hoje à tarde, às 16 horas, a Prefeitura Municipal de Caxias, juntamente com a Secretaria da Mulher, aqui representada a Aurelina Soares e a adjunta Priscila, estarão entregando um programa chamado Mais Renda Mulher, que é para as mulheres empreendedoras, que nós entendemos a força que a mulher tem. Eu sempre digo e me comparo com muitas mulheres, se botar o dinheiro na mão da mulher, ela vai no centro, paga todas as contas, traz o louco para o filho, ainda traz o tronco no bolso, se botar um homem, mal comprou a cerveja ou a cachaça, se já acabou e não pagou conta nenhuma. As mulheres precisam de oportunidade, as mulheres precisam de ser valorizadas, as mulheres precisam de ser valorizadas, e o nosso governo, mulher de vez, mulher do nosso governo, mulher de vez, não é à toa que metade das nossas secretárias são as mulheres, não é à toa que a comandante está a cara de uma cidade, está a mulher, o nosso governo. E aí já diz que a praia do grande homem tem a grande mulher. Não. A praia do homem, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, tem que ter mulher em todos os cantos para que as coisas possam funcionar. Parabéns. Parabéns pela implantação do seu projeto. Parabéns à Câmara de Vereadores que aprovou o projeto. E hoje à tarde, na Prefeitura, também os convido para que estejam junto conosco, porque a partir de agora as mulheres também serão empreendedoras. E a Prefeitura dará uma ajuda financeira para que as mulheres voltem a fazer esse empreendimento e mostrar a competência que tem. Eu tenho certeza, gente, Caxias melhorou muito, mas ainda há muito por fazer. Ninguém planta um dia para colher no outro. Agora, de uma coisa é certa. Eu tenho dito justamente com o nosso engenheiro, o Guilherme Novaes, nós que somos engenheiros, que entendemos como é feita a engenharia, que sabemos que o que segura um edifício como esse é o que nós não estamos vendo, que é a fundação. Todo o nosso governo tem tido um bom incesso e uma boa fundação para que jamais alguém que vem à frente possa destruir. Nós implantamos muita coisa no nosso município, mas temos muito mais para implantar que cada um de vocês merece. Os cachetes de nascimento e os cachetes de coração. Vamos continuar juntos, unidos, trabalhando em volta um povo que precisa de nós. com o nosso computador.